Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Saiba como e por que acontecem os terremotos na Amazônia. As fiscalizações em embarcações e portos foram intensificadas. Consumo de alimentos saudáveis no Brasil vem crescendo. O Ministério da Saúde vai retomar campanha específica de vacinação contra o sarampo e a poliomelite, os cuidados nas estradas paraenses, renovação e novas emissões do passe livre municipal e intermunicipal em Marabá. A imagem peregrina da Rainha da Amazônia continua a visita às cidades da Amazônia. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os cuidados com o consumo do açúcar. Hoje é quarta-feira, 25 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre tremores de terra. Este mês, um tremor de terra assustou os moradores de Baião, município paraense do Baixo Tocantins. Essa não foi a primeira vez que um abalucismo atingiu a cidade. Para entender como e por que esse fenômeno acontece, confira na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. No último dia 18 de julho, um tremor de magnitude 2.7 na escala Richter atingiu a cidade de Baião, que fica a 275 quilômetros de Belém. O fenômeno durou cerca de 5 segundos, mas foi o suficiente para assustar os moradores da cidade. Mas afinal, por que isso ocorre? Esse pequeno terremoto, como todo terremoto, é devido, tem sua origem numa explosão das rochas, comumente chamada de também acomodação, no jargão popular. Isso significa, a explosão das rochas significa relaxamento de tensões da crosta terrestre ao longo de falhas geológicas. O que é que é uma falha geológica? São fissuras das rochas, está certo? Então, todas as rochas, toda a crosta terrestre tem fissuras, fraturas, chamado então, resumido em falhas geológicas. E de vez em quando, aqui e acolá, aleatoriamente, essas rochas não suportam a carga de tensão das forças internas da Terra. Também chamada de tectônica, forças tectônicas. O especialista explica que a espessura dessas placas pode variar, chegando a 30 quilômetros dentro dos continentes e a 10 quilômetros nos oceanos. E são elas que tornam o local mais propício ou não a ter esse tipo de abalo sísmico. Por exemplo, o circo pacífico tem 75% dos terremotos que acontecem na Terra. Entre essas bordas de placas tem as intraplacas, que é o caso do Brasil. O Brasil está um pouquinho longe da borda leste e também um pouco da borda oeste da placa sul-americana. Então, acontecem pequenos terremotos dentro da placa. Nas bordas, não. É continuamente o tempo todo. Agora, será que a região amazônica também está propensa a isso? Todo e qualquer ponto da face da Terra é sujeito a um pequeno terremoto. E só nas bordas das placas tectônicas estão sujeitas, todas elas, aos grandes terremotos. E se você está pensando que esse tipo de fenômeno está relacionado às mudanças climáticas, está enganado? Os fenômenos internos são independentes dos fenômenos externos. Os fenômenos externos são alimentados pelo sol e os internos pela transferência de calor do interior da Terra para o exterior. Se a Terra não tiver essa possibilidade de transferir o calor produzido internamente para o lado de fora, ela se fundiria. Então, são fenômenos distintos. Não tem nada a ver um com o outro. O número de abusos sexuais de crianças e adolescentes tem aumentado de acordo com as informações da Fundação Propaz. Segundo o órgão, até o último mês de junho, foram contabilizados 1.020 denúncias. Somente em 2017 foram registrados 1.782 crimes, o que representa 5% a mais que em 2016, quando foram 1.682 casos. E agora vamos falar de nutrição e saúde. O consumo cada vez mais exagerado do açúcar pode ser prejudicial para o organismo. Segundo a recomendação da Organização Mundial da Saúde, apenas 10% do total de calorias consumidas diariamente devem ser provenientes do açúcar. Para saber mais como manter uma dieta equilibrada, mesmo ingerindo a substância, Priscila Pinheiro conversou com a nutricionista Vanessa Lourenço. Os brasileiros são campeões no consumo de açúcar, perdendo apenas para os Estados Unidos. Esse fato pode ser muito prejudicial à saúde. Isso porque alguns alimentos não mostram a quantidade de açúcar existente neles. E para falar um pouquinho sobre os malefícios, que cuidados devemos ter com o consumo exagerado do açúcar, nós vamos falar com a nutricionista Vanessa Lourenço. Muito obrigada pela sua participação. Que alimentos podem ter escondido o açúcar? Os industrializados são exemplos disso? Sem dúvida. Os industrializados, eles têm açúcar dentro dele. Os alimentos que têm mais doce, aqueles bombons, o chocolate, são alimentos que têm uma quantidade de açúcar muito grande. Então, as pessoas não têm que deixar de comer o carboidrato, que depois ele vai se transformar em açúcar dentro do organismo. Mas eles têm que limitar os alimentos que têm uma quantidade de açúcar que a gente chama de açúcar simples, que são dentro dos doces, dos chocolates, dos bombons, e que acabam que são os alimentos industrializados. Se você retirar isso do seu dia a dia, com certeza já vai diminuir muito o consumo de açúcar. Existe uma quantidade indicada diariamente para o consumo de açúcar? Não, o consumo de açúcar, ele não tem uma quantidade indicada. O que tem uma quantidade indicada é do equilíbrio da dieta em relação a alimentos fontes de carboidrato. Durante o dia, o ideal é consumir entre 50% a 55% de carboidrato. Só que existem tipos de carboidrato. Existem os carboidratos que a gente chama de carboidratos simples, que se transformam rapidamente em açúcar, e esse tem que ser limitado o consumo. E os carboidratos complexos, que têm uma quantidade maior de fibra, que são os carboidratos a partir de frutas, a partir de verduras, a partir do arroz. Então você pode consumir esses alimentos em maior quantidade, frutas e vegetais, que você vai ter o benefício do carboidrato, que é uma fonte de energia. Então você não tem que deixar de ingerir carboidrato, porque ele é importante para várias funções dentro do corpo. Quais são os alimentos que se transformam rápido em açúcar? O bombom, que tem uma quantidade de doce. O chocolate, que tem uma quantidade de açúcar muito grande. O pão em excesso. Então se você comer uma quantidade grande de pão, você vai transformar uma quantidade grande de açúcar no organismo. Mas você não precisa deixar de comer o pão. Pode até escolher fontes, no caso do pão, integral, por exemplo. Ou você colocar as frutas com a casca, porque tem fibra. Então quando você ingerir esse alimento junto com a fibra, ou a fibra da casca, ou a fibra adicionada, como uma aveia, uma linhaça, uma chia, você vai retardar a absorção desse açúcar que você está consumindo a partir do carboidrato. Então o equilíbrio da dieta é fundamental. É não tirar nenhum alimento, é só equilibrar a quantidade. Falar em tirar o alimento, retirar o açúcar da dieta, pode ser prejudicial ou precisa da orientação de um nutricionista? Se a gente falar em açúcar adicionado, ninguém precisa do açúcar adicionado. Então no suco, por exemplo, o ideal é você ingerir sem o açúcar adicionado, porque a fruta, ela tem o açúcar dela, que é a frutose, que dentro da gente vai se transformar em açúcar e isso vai se transformar em energia. Então é o açúcar adicionado, ninguém precisaria. O que você precisa fazer é equilibrar a dieta nos tipos de carboidrato e retirar o açúcar adicionado. Esse seria o ideal. Falando em líquidos, falando agora também no refrigerante, é um produto também contrário com grande quantidade de açúcar. A recomendação hoje do Ministério da Saúde, a partir do último guia alimentar que foi publicado, é retirar os alimentos ou diminuir os alimentos industrializados e ultraprocessados e aumentar o consumo de alimentos in natura. Dessa forma, você vai diminuir muito esse consumo. E o refrigerante é um deles. O refrigerante a gente chama de caloria vazia. Não é nem considerado alimento. Ele não tem benefício nenhum para a saúde. Então você pode fazer e substituir esse refrigerante por suco de fruta, por água, que é tão importante. O nosso corpo tem 70% de água. Então a gente precisa de líquido e da água para o nosso corpo funcionar bem, para a pele ficar mais hidratada, para o cabelo ficar mais saudável. Então não deixe de tomar água ou frutas que tenham mais líquido, como laranja, melancia, abacaxi, ou o próprio suco de fruta. E retirar o refrigerante do dia a dia. Que cuidados as mães devem ter em relação à ingestão de açúcar pelas crianças? Onde há maior quantidade de açúcar nos alimentos que são dados a esses pequenos? Bom, o ideal é não comprar esses alimentos, principalmente no dia a dia. Claro que é inevitável uma criança ir para o aniversário e comer um brigadeiro, comer um bombom. Mas se isso for eventual, eu não vejo um grande malefício. O maior problema é que alguns pais compram para ter sempre no dia a dia em casa. É isso que tem que ser limitado. É só consumir, a criança consumir quando for inevitável, em geral em aniversário. Se o aniversário não for muito frequente, você não tiver muitos aniversários, ele pode ingerir que não vai trazer tanto malefício. Mas deixe de comprar, compre frutas, estimule o colorido do prato. A forma como você coloca isso dentro do prato é importante. E uma outra dica também interessante é dar o exemplo. Se o adulto estiver comendo fruta, comendo vegetais, com certeza a criança vai olhar esse exemplo e vai aumentar o consumo também. É uma questão de educação alimentar que vem desde pequeno. Sem dúvida. Se você começar a melhorar a alimentação dentro da sua casa, consequentemente seu filho vai se alimentar bem e ele vai ser um adulto saudável. Esses casos de ingestão de açúcar podem ser desde a gravidez. A mulher grávida também tem que ter cuidado com o exagero na quantidade de açúcar. Tem muitos estudos mostrando essa relação da alimentação da mãe para a saúde do bebê. Então, a mãe quando estiver grávida, ela precisa também se alimentar de meio e mais alimentos in natura, ele equilibrando a dieta, não tirar nenhum tipo de macronutriente. A gente tem proteína, que são as fontes animais, as carnes, o leite, derivados. A gente tem o carboidrato, que são as fontes das frutas, vegetais, o arroz, o pão. E a gente tem as gorduras, que privilegia as gorduras de boa qualidade. Gorduras do azeite, gorduras de algumas frutas como o abacate, a gordura das castanhas. Então, você equilibrando esses macronutrientes, a mãe que está grávida vai se alimentar adequadamente e isso vai nutrir melhor o seu bebê. Ele com certeza vai nascer um bebê mais saudável. Em relação aos adoçantes, é indicado trocar o açúcar pelo adoçante? Não, o adoçante tem algumas indicações. Então, essas indicações têm que ser avaliadas por um nutricionista, que é o profissional mais habilitado para elaborar um cardápio do indivíduo e saber a necessidade ou não do adoçante. O que nós recomendamos? Diminuir o açúcar adicionado ou retirar. E as pessoas começarem a perceber o sabor do alimento. Isso é hábito, é acostumar o paladar com o suco sem açúcar, provando o sabor das frutas. Isso é o ideal, ou diminuir o açúcar adicionado. É o melhor caminho do que trocar para o adoçante. Em relação ao consumo de frutas, exagerar também pode fazer mal para a saúde? Tudo em excesso faz mal. Tanto as frutas como os legumes. O equilíbrio é a melhor opção. Então, a gente está falando aqui de orientações gerais. Aumento de consumo de um nutriente, redução de consumo de outro nutriente. Mas se você quiser uma elaboração de um cardápio com as quantidades, procure o nutricionista. Porque ele é o profissional que vai verificar se você tem diabetes, se você tem hipertensão, como está o funcionamento do seu intestino. Para como um todo fazer uma avaliação nutricional detalhada, avaliação de consumo e de avaliação de composição corporal, para elaborar um cardápio mais personalizado. Esse seria o indicado. Mas de uma forma geral, você tirar os alimentos industrializados do seu dia a dia, aumentar o consumo de fruta, diminuir o consumo desses ultraprocessados, já é um bom caminho. A mastigação também é importante. O comer com atenção é importante. Mastigar bem o alimento, comer devagar, procurar não comer usando o celular, não comer vendo televisão. Isso vai fazer com que a sua digestão e absorção desse nutriente que está sendo ingerido seja melhor aproveitado pelo seu organismo. Então, essa atenção no momento de comer também é fundamental. Quais são as principais orientações para as pessoas que estão viajando, que saem um pouco da sua rotina de cozinhar, de ter aquele alimento que ela sempre consome em casa? Como é que essa pessoa deve proceder em caso de restaurante? Como é que ela deve se alimentar bem, mas fora do ambiente de casa? Bom, se ela for num restaurante, ela tem que procurar um restaurante que você tenha uma boa procedência, que os manipuladores de alimentos, eles estejam bem, com uma roupa mais limpa, não seja o mesmo que esteja manipulando o alimento e servindo a comida, a temperatura tem que estar adequada. Então, se for aquele de self-service, esteja sempre na temperatura quente. Então, esse olhar para o ambiente, para o manipulador de alimento, é um bom caminho para você escolher o melhor lugar para se alimentar fora de casa. E pedir também uma alimentação que seja parecida com o que se come em casa. É, eu acho que os self-services sempre têm salada, sempre têm fruta. E você ingerir, se não souber da manipulação, alimentos com a temperatura. Por exemplo, quente, ele está mais quente. Se estiver gelado, ele tem que estar armazenado em uma temperatura ideal e característica daquele alimento. Está certo. Muito obrigada pelas suas informações. Marcos, eu volto com você agora no estúdio. Obrigado, Priscila. Obrigado à nutricionista Vanessa Lourenço. As fiscalizações de embarcações e portos foram intensificadas este mês de julho, quando há um grande fluxo de pessoas que viajam nas férias escolares. De acordo com o balanço da Operação Verão, divulgado pela Capitania dos Portos, somente nos primeiros 15 dias do mês, a superlotação de embarcação seguiu no topo das principais ocorrências registradas. E para saber como serão as ações no último final de semana das férias, Priscila Pineiro conversou com o capitão Alexandre Santiago, da Capitania dos Portos. Marcos o período de férias escolares se intensificam também às viagens pelos rios da Amazônia. E quem faz a fiscalização é a Capitania dos Portos, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a fiscalização nos rios. E eu vou conversar agora aqui com o capitão Santiago, que vai explicar para a gente o balanço desse mês de julho. Como é que foi o trabalho de vocês, capitão? O nosso balanço nesse primeiro semestre, primeira quinzena de julho, foi muito positivo, se eu comparar os dados com 2018, 2017. Nosso número de abordagens, as embarcações aumentou significativamente, e em contrapartida nós tivemos poucos acidentes. Tivemos uma embarcação apreendida e cerca de 28 notificadas. Então isso, se eu comparando esses dados com 2017, isso me dá uma tranquilidade de que esses dados caíram bastante, e isso reflete uma maior conscientização, tanto do usuário, quanto também dos condutores das embarcações. Nesse último final de semana, que muita gente aproveita para viajar, como é que vai ser o trabalho de vocês? Vai continuar com as mesmas fiscalizações? É, nós vamos agora para o último final de semana do mês de férias, né? E as nossas operações continuarão do mesmo modo, atuando aqui na Orla de Belém, nas principais travessias, da Praça Princesa Isabel para a Ilha do Cumbu, e também no Trapiste de Coraci para a Ilha de Cotijuba. Então esses são os nossos dois pontos focais aqui para a atuação em Belém. Quais são as principais orientações para quem vai viajar nesse período, para os condutores também? O que nós orientamos aos passageiros e aos turistas é que sempre procurem utilizar embarcações inscritas na capitania e também regularizadas pela agência reguladora do estado do Pará, que é a Arcon. Facilmente a gente pode notar se aquela embarcação é uma embarcação inscrita. Toda embarcação tem que colocar em um local bem visível um quadro informativo com o seu número de inscrição, a lotação de passageiros, os números de emergência da capitania e da Arcon, para que possam ser feitas denúncias. Então ele verificando isso, facilmente ele consegue saber se ele está em uma embarcação legalizada, regulada ou não. Capitão, é possível que o passageiro perceba também a falta de alguns equipamentos, como o colete, a superlotação. Como ele pode denunciar? É, os nossos principais equipamentos de segurança, que são os coletes salvavidas e as boias, eles também são facilmente verificados pelos passageiros, em local sempre visível. Nós temos telefones de plantão, que é o 99114-9187 e também o disco 185 para emergência. Esses dois números são o nosso plantão, 24 horas. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Marcos, então fica aí o alerta para quem vai viajar, prezar sempre pela segurança. Eu volto com você no estúdio. Você já imaginou promover a saúde do corpo somente com alimentação? O consumo diário de alimentos saudáveis no Brasil vem crescendo nos últimos anos. O fato está associado à qualidade de vida e melhor funcionamento do organismo por mais anos. Pratos elaborados que agregam sabor e a vida saudável. A alimentação saudável hoje proporciona, por exemplo, você usar diversos tipos de temperos de várias partes do mundo, em que, por exemplo, você pode evitar o sal. Você tem timid churri, você tem ervas de provêncio, você tem o dao indiano também, que você pode fazer e você consegue dar um sabor sem, por exemplo, usar muito sal. Uma pesquisa da Euromonitor, agência internacional que monitora e analisa as tendências de negócio em centenas de setores, apontou que o consumo do mercado de alimentação saudável no Brasil cresceu 98% de 2009 a 2014. Essa predisposição está associada à preocupação dos brasileiros com a saúde. As pessoas buscam qualidade de vida, como eu falei, buscam práticas mais saudáveis, por exemplo, exercícios físicos mais saudáveis, que possam oportunizar uma qualidade de vida maior. Então, no meio dessa agitação toda, dessa correria, desse estresse, dessa rotina, a gente não pode perder de vista também que as mulheres, por ter agora uma grande direção dentro do mercado do trabalho, elas também conseguem pagar por isso, porque agora elas têm poder aquisitivo. Então, em especial, as pessoas que têm hoje condições de pagar a mais por uma qualidade de vida, acabam consumindo pratos mais saudáveis, especialmente os produtos orgânicos. O setor movimenta 35 bilhões de dólares por ano no país, que é o quarto maior mercado do mundo. O crescimento, como eu falei, ele segue conforme o crescimento da sensibilidade das pessoas para essa qualidade de vida. Então, quanto mais pessoas buscam essa alimentação, maior a diversidade para que os restaurantes, a alimentação fora do lar possa se preparar para atender esse público. Outra ótima oportunidade nos negócios de alimentação saudável é aproveitar o crescimento do público vegetariano. Uma pesquisa realizada pelo Ibope revelou que 15,2 milhões dos brasileiros se declaram adeptos ao vegetarianismo. Isso corresponde a 8% da população do país. Foi pensando nessas pessoas que o Francisco abriu um restaurante há nove anos. No ano de 2009, nós iniciamos o restaurante aqui em Belém. Já inspirados pela nossa própria alimentação, que já é nesse estilo vegetariano, Então, nós resolvemos que você poderia também compartilhar com as pessoas aqui de Belém, né? Essa alimentação, que a gente já tinha experiência de que ela faz muito bem para a gente, né? Também muito saborosa. As pessoas também poderiam ter essa mesma experiência, né? Quando você consegue criar pratos, criar cardápios que tenham essa pegada da saudabilidade, do bem-estar, você consegue agregar valor ao seu prato. Quando você consegue agregar valor, você consegue vender para um consumidor que é mais exigente, que é mais consciente da importância da qualidade de vida. E aí, além de diversificar o seu mix de produtos na sua loja, no seu restaurante, você consegue também ofertar esse valor agregado. Isso faz com que os seus rendimentos e o seu faturamento também tenham um crescimento expressivo. Então, além de você vender saúde, você também consegue proporcionar no mesmo nível a qualidade de vida para as pessoas que estão consumindo. Entre os pratos mais pedidos pelos clientes do empreendedor, estão os que se aproximam do paladar paraense, como a maniçoba. Nós temos o prato mais destacado nosso aqui, que é a maniçoba vegetariana, né? Que é um prato da culinária regional e que, na verdade, é o único prato que nós temos diariamente. Todos os dias nós temos a maniçoba aqui, porque ela realmente é muito requisitada. A abrangência do segmento se justifica pelo fato de que, para 28% dos brasileiros, consumir alimentos nutricionalmente ricos é muito importante. Além disso, 22% da população opta por comprar alimentos naturais e sem conservantes. Com a falta de tempo e a correria do dia a dia, cada vez mais brasileiros buscam por alimentação que sejam preparadas na hora, mas que sejam saudáveis. Essa é uma forma de aliar a modernidade ao bem-estar. É importante a gente ter essa alimentação saudável para ter o cuidado com a saúde. Para você não somente ter todos os nutrientes necessários, mas você manter até mesmo uma boa forma e conservar a saúde ao longo do tempo. A alimentação fora do lar é um segmento que vem crescendo constantemente, até porque ele está dentro da pirâmide da necessidade dos consumidores. Aqui no estado do Pará, particularmente na região metropolitana, por ser a matriz, uma metrópole, a gente tem um nível muito maior de pessoas, de consumidores. Então é um segmento que vem crescendo, ele cresce na proporção e à medida que os consumidores vão se tornando muito mais conscientes da importância de ter uma alimentação saudável. A importância de manter uma alimentação saudável é uma prática diária e sem dúvida aumenta a qualidade de vida em qualquer idade. Uma das nossas propostas aqui, além de ser um negócio, uma coisa financeira, é também procurar contribuir, de certa forma, oferecendo para as pessoas um estilo de vida mais saudável, mais consciente e que possam, a partir daí, ter uma vida melhor. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, aumentaram os números de mortes por gripe em todo o Brasil. Até o dia 14 de julho, foram 839 vítimas. O quadro representa quase que três vezes os registrados no mesmo período do ano passado. O Ministério da Saúde atribui os óbitos à circulação do vírus H1N1 em todo o país. O tipo é considerado a forma mais grave da doença. Até o dia 14 de julho, somavam-se 70% do total de mortes, número muito acima do registrado em 2017. Por outro lado, também apresentou alta os casos de gripe. Este apresenta 162% do registro no mesmo período do ano passado. São Paulo é o estado mais afetado. Segundo o Ministério, são 1.702 casos dos 4.680 de todo o país e quase 40% das mortes por gripe no Brasil. Do total de mortos, um em cada quatro não se encaixa nos grupos de riscos, como gravidez, diabetes ou velhice. Altamente contagiosa, a gripe pode ser prevenida com a vacina. As doses disponíveis na rede pública protegem contra os três subtipos de vírus, H1N1, H3N2 e influenza B. O país conseguiu bater a meta de vacinar 90% do público-alvo este ano, após duas prorrogações da campanha. Mas a cobertura vacinal não é homogênea. O centro-oeste e o nordeste foram as únicas regiões a atingir a meta. O norte, sudeste e sul tiveram as menores coberturas. E ainda falando sobre saúde, desde 2014 o Brasil não tinha registrado casos confirmados de sarampo. Mas este ano, devido à incidência de casos, o alerta em torno da doença foi reativado. Por isso, o Ministério da Saúde vai retomar uma campanha específica de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Entre os dias 6 e 31 de agosto, o Amapá, por exemplo, deve receber mais de 140 mil doses da vacina. Juliana Brito tem mais informações. É isso mesmo, Marcos. Devido ao surto de sarampo que atingiu a região norte do país, nos últimos meses, os órgãos de saúde estão recomendando que pais e mães levem seus filhos para vacinação contra o sarampo. A vacina mais popular contra a doença é a tetraviral, que também previne a varicela e a rubéola e está disponível de forma gratuita em toda a rede pública de saúde. Para os adultos, o recomendado é que duas doses da vacina sejam tomadas no intervalo de um a dois meses. Já as crianças devem tomar as mesmas duas doses da vacina, só que no intervalo de tempo maior, sendo que a primeira dose deve ser tomada entre 12 a 15 meses de vida. A meta da Coordenadoria de Imunização de Macapá é que 95% das crianças de 1 a menos de 5 anos de idade sejam imunizadas até o final de agosto. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é 988023444. E aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição os cuidados nas estradas paraenses. Renovação em novas emissões do passe livre intermunicipal em Marabá. A imagem peregrina da Rainha da Amazônia continua a visita às cidades da Amazônia. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre os cuidados nas estradas paraenses. Os cuidados antes de pegar a estrada devem se intensificar. A Polícia Rodoviária Federal continua as ações de policiamento, fiscalização e educação no trânsito. O objetivo é diminuir o número de infrações. Os movimentos nas rodovias federais do Pará aumentam a cada fim de semana das férias escolares. A Polícia Rodoviária Federal segue até o final do mês de julho com a Operação Verão. Desde o início do mês nós estamos intensificando as fiscalizações. Estamos também com ações de educação para o trânsito e ficando em pontos estratégicos. O trabalho é realizado em parceria com diversos órgãos. O objetivo é reforçar o policiamento e as orientações de trânsito em locais e horários com maior fluxo. É uma ação que faz parte do nosso trabalho durante o ano inteiro. Porém, nesse período de férias escolares, eles são intensificados. Segundo o último balanço da Polícia Rodoviária Federal, nove mortes foram registradas. E mais de 2.500 autos de infrações também estiveram no balanço. A maioria deles por excesso de velocidade e ultrapassagem. Ainda de acordo com o balanço parcial da PRF, 17 pessoas foram presas por estarem com teor de álcool no organismo. Primeiramente, a gente convida o condutor a realizar o teste do etilômetro. Independente se há sinais ou não de embriaguez. Que o teste foi positivo para a alcoolemia. Se for o caso de crime, nós conduzimos para a delegacia para serem realizados os procedimentos cabíveis. Então, antes de pegar a estrada, o condutor deve seguir algumas orientações. Primeiramente, respeitar os limites de velocidade da rodovia. Utilizar o cinto de segurança. Respeitar a sinalização. Conhecer o seu veículo, né? Porque nesse período, muita gente viaja e não faz as verificações necessárias do seu veículo. Moradores da região metropolitana de Belém terão a oportunidade de assistir o maior eclipse lunar do século que ocorrerá nesta sexta-feira. É que o Núcleo de Astronomia da Universidade Federal do Pará vai promover uma observação do fenômeno a partir das 17 horas no campus básico, no bairro do Guamá, aqui em Belém. Qualquer pessoa interessada pode ir ver o eclipse na Universidade Federal do Pará, no campus básico. O município de Marabá iniciou uma ação para a renovação e novas emissões do passe livre intermunicipal de passagens rodoviárias e de embarcação dentro do estado do Pará para pessoas com deficiência. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, a ação segue até o dia 26 deste mês, no horário de 8 às 12, de 14 às 18, na Escola Nísio Teixeira, que fica no bairro Cidade Nova, em Marabá. Para a emissão da gratuidade ou renovação, são necessários alguns documentos, como RG, CPF, comprovante de residência, laudo médico e duas fotos 3x4, além da cópia desses documentos também. Vale ressaltar que a gratuidade é um direito assegurado por lei. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de produtos orgânicos. Você já pensou em ter seu próprio cultivo de plantas e hortaliças, mas desistiu porque tem pouco espaço em casa? Saiba por que isso não é um problema. Confira na reportagem de Juliana Brito. Essa é a Juliana. Ela é agrônoma e há seis meses vem investindo no seu próprio negócio. Venda de vasos orgânicos com temperos, hortaliças e até plantas medicinais. Eu comecei o temperos da Ju na janela do meu quarto. O que eu fiz? Eu colocava, plantava em garrafa pet e postava na minha rede social individual. Então, a partir daí, algumas pessoas viram e foram pedindo. Só que no início eu não queria, porque eu achava uma coisa que não daria certo. Aí depois o que aconteceu? Veio a questão emocional, um princípio de depressão. Juntamente com a depressão veio uma crise financeira que eu tive. Então eu uni a necessidade com o mercado, porque eu percebi que no mercado não tinha ninguém que trabalhasse com vasos orgânicos dentro de apartamentos e casas. Uma de suas clientes é a Patrícia. Ela começou a cultivar plantas no próprio apartamento tem pouco tempo. Mas de lá pra cá, a variedade de plantas só cresce. Eu comecei com um ou dois vazinhos que a gente andou no supermercado ver, né? Sempre pra vender. Aí desses dois vazinhos, fui comprando mais um, fui comprando mais um, mais um. Hoje eu tenho quase 20 vasos em casa. Se você também quer ter uma hortinha desse jeito, aí vão algumas dicas. O ideal é que ele venha escolher plantas mais fáceis, que tenham uma adaptação mais fácil, um crescimento melhor, como a cebolinha, que é um tempero muito utilizado. Também a gente pode começar com o cheiro verde. E a rúcula são temperos fáceis de cultivar dentro de casa. E com o tempo ele vai colocando outras culturas dentro do seu próprio lar, que já requerem um cuidado maior. Quando se trata de adubar as plantinhas, não tem segredo. Um adubo mais prático e muito sustentável e que mostra uma melhoria na planta é a casca de ovo. Você utiliza a casca de ovo como? Pega ela, lava ela com água abundante, coloca ela pra secar por um dia e no outro dia você tritura ela toda no liquidificador. Com essa farinha você faz o que? Pega uma colher de sopa e coloca no vaso. Nesse vaso aqui você pode colocar na parte de cima e fazer a adubação. É um adubo rico em nitrogênio, rico em cálcio. E todo esse cálcio ele é absorvido pela planta e volta para a pessoa. Além disso, a casca de ovo inteira você pode colocar no seu vaso e ele vai afastar a largata de comer as folhinhas do seu hortelã, manjericão. Então, além de proteger de doenças e praga, é um excelente adubo. A cinza de churrasco é uma outra fonte de adubo. Você pode ir lá, depois que fez o churrasco, deixar a cinza esfriar e você coloca uma colher também no seu vaso. Na hora de regar, a tensão deve ser maior. O ideal é que as plantas sejam regadas pela manhã até às 9 horas ou a partir das 4 horas da tarde. A pessoa tem que verificar pela manhã, o horário ideal é antes das 9 da manhã e depois das 4 da tarde. Porque se eu colocar água num vaso meio dia, a tendência é que aquela água venha e evapore. Eu posso ir antes de trabalhar, verificar o meu vaso, se ele tem água, posso pegar na terra dele normalmente. Se ele está úmido, não tem necessidade de água. Se aquele mesmo solo está seco, eu vou lá e coloco a água. Não é necessário encharcar o solo. É uma quantidade que a planta possa absorver sem prejudicar ela. O cultivo de plantas em ambientes pequenos pode parecer um desafio. Mas quando a pessoa se propõe a fazer isso, ela não quer outra coisa. A Patrícia sabe bem o que é isso. Para mim é uma terapia. É um passatempo muito bom, porque é algo que eu vejo crescer, que eu cuido, que depende de mim, que eu vejo crescer, eu vejo cada dia elas ficando mais bonitas. Tem umas que eu estou começando desde quando é semente, aí eu estou aguardando aparecer. Então, para mim é excelente, para mim é muito bom, é uma terapia muito boa. Se mesmo assim você ainda tem dúvidas se deve ou não começar a fazer esse cultivo, um recado. O que eu posso falar é que a minha casa ficou muito mais bonita depois que eu trouxe elas para cá. A casa fica muito mais bonita, a harmonia dentro da casa parece que tudo converge depois que elas passam a fazer parte da nossa vida. O dia a dia ele fica mais bonito. E fora que acompanhar o crescimento delas é algo sensacional. A gente pegar uma plantinha que ainda é pequenininha e depois a gente vê que ela cresceu muito, dá um orgulho bacana. O Instituto Sou da Paz mostrou dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação que aponta o crescimento de registros de armas na Polícia Federal. Os números quintuplicaram em 10 anos. Os dados mostram que no período de 2008 a 2017, a quantidade de armas registradas saltou de 6.260 para 33.031. Segundo o Instituto Sou da Paz, este aumento está relacionado à sensação de insegurança dos brasileiros. Os números mostram um forte aumento no número de registros, principalmente a partir de 2013, quando 19.476 armas foram documentadas em todo o Brasil. Em 2014, a quantidade subiu para 24.204. Em 2015, para 36.303. Em 2016, para 32.552. E em 2017, para 33.031. E agora vamos falar de meio ambiente. Um encontro voltado para a conservação da Amazônia reuniu indígenas, quilombolas e ambientalistas aqui em Belém. E tudo o que foi decidido durante o evento vai virar decreto. Segundo dados da Organização Ambiental Imazon, o desmatamento da Amazônia avança em florestas supostamente protegidas. Nos últimos dez meses, esses números já correspondem a 200 mil campos de futebol. A pecuária, por exemplo, teria sido a responsável pela maioria das derrubadas para transformar a floresta em pasto. Os estados mais atingidos pelo desmatamento foram o Pará, com 33%, o Mato Grosso, com 40% e o Amazonas, com 14%. A Base Nacional Comum Curricular Referente à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental foi homologada pelo Ministério da Educação no final do ano passado. Ela será debatida no próximo dia 2 de agosto em mais de 28 mil escolas públicas e privadas do país. A base estabelece os conteúdos mínimos que deverão ser ensinados em todas as escolas do Brasil. A reunião tem como objetivo receber sugestões de mudança e melhorias no documento que estabelece as diretrizes comuns de ensino médio para o país. A expectativa é que 509 mil professores participem dos debates. Estudantes e gestores também podem participar da reunião. As propostas apresentadas nesta etapa serão organizadas e levadas para avaliação do Conselho Nacional de Educação, que definirá as mudanças viáveis para a implementação. O Conselho Nacional de Educação disponibilizou em seu portal um material de apoio e orientação para as escolas, como vídeos e documentos de análise por área de conhecimento. E a partir do dia 2 de agosto, os professores poderão expor suas dúvidas e sugestões no formulário que será liberado no portal do Conselho Nacional de Educação, www.concede.org.br. Devotos da Arquidiocese de Belém participaram hoje pela manhã da procissão em homenagem a São Cristóvão, o padroeiro dos viajantes, motoristas e taxistas no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, aqui em Belém, no bairro de Fátima. Durante a programação, dezenas de veículos saíram em procissão pelas principais ruas de Belém, em homenagem ao santo. As homenagens ao padroeiro dos motoristas já acontecem há 104 anos e é realizadas pelo Sindicato dos Rodoviários em Belém. De acordo com os organizadores do evento, a festividade é uma oportunidade para os motoristas pedirem proteção no trânsito. Além disso, também será concedida a bênção da carteira de motorista dos participantes. A imagem peregrina da Rainha da Amazônia continua a visita às cidades da Amazônia. Santarém, no oeste paraense, recebeu a imagem de Nossa Senhora de Nazaré com uma intensa programação. A bordo de uma aeronave particular, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré aterrissou em solo santareno. Na chegada, foi recebida pelo bispo de Santarém, Dom Flávio Giovannalli, e por autoridades do município e dezenas de fiéis. Ainda no aeroporto internacional, o maestro Wilson Fonseca, a imagem recebeu homenagens daqueles que a aguardavam. Viva Nossa Senhora de Nazaré! Em um carro aberto da Polícia Rodoviária Federal, a imagem foi conduzida para várias entidades, como a Capitania Fluvial de Santarém, da Marinha do Brasil. Várias celebrações foram realizadas em igrejas da cidade para receber a imagem padroeira da Amazônia. Como na Catedral de Nossa Senhora da Conceição, onde os fiéis tiveram a oportunidade de estarem mais próximos da Virgem de Nazaré. Esta é a terceira vez que a imagem oficial do sírio visita Santarém, sendo a primeira vez em 1992 e depois em 2017. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os Mês de Comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho